Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Eu deixei todo mundo level 39 Porque, e primeiro, eu achei que daria pra desativar uma Digievolução Aí quando liberar, ela só entrar outro no espaço Mas não tem como ficar com o espaço vazio Então, eu pensei, ah mano, eu vou primeiro então pegar o level Pegar o level 40 Que aí, depois disso eu vou começar a seguir minha jornada só com o Pokémon Mega Todo mundo com o Mega equipado Na verdade, eu não sei muito bem quanto ao Digimon Porque eu estou gostando do Meimimon E eu quero poder carregar essa técnica Então, talvez eu chegue com ele no level 99 primeiro E no caso do Kumamon Existe a possibilidade de eu Acima de tudo, em primeiro lugar Começar a treinar o Sakuramon Que eu liberei Antes de partir E começar a usar o... Não sei o nome do outro bicho lá não Mas é o bicho que libera no level 40 Então é isso, preciso treinar aqui pra poder ver se eu libero Esses diamantos Porém, pra isso Eu vou pro... Pelsho Asset Porque eu acho que é um lugar muito mais tranquilo pra treinar E eu não vou precisar ficar andando que nem um desgraçado Esperando algum bicho pular na minha cara Aprendi a técnica Twin Missile Mas ainda não cheguei no level 40 Essa é a técnica que eu acabei de aprender Meio ruim Uh, level 40 Finalmente, agora eu liberei o Galantimon Então eu vou precisar ir pra cidade pra trocar Mas primeiro eu vou botar o... O Kumamon e o Patamon no level 40 Na verdade, antes de treinar as paradas com o negócio do Kumamon Eu vou trocar, vou na cidade trocar pro Sakuramon Porque ele tá level 99 já Então... É melhor já ir treinando um outro Mega Porque eu também quero mais a habilidade dele Então, esse é o Sakuyamon que eu liberei Ele é Mega Eu consegui ele depois de ter colocado o Kyubimon e o Taomon no level 99 Ele aprende mais ótima magia de gelo e raio Então vai ser bem útil ao longo da minha trajetória Mas eu nem precisava ir muita coisa Porque ganhei o Marsmon Ele já chegou no level 40 bem rápido Eu achei que ia demorar bem mais E agora Vamos pro Patamon Deixar o Patamon no level 40 Aham, Patamon no level 90 Tudo certo Liberei o Seraphmon Agora eu vou na cidade pra ativar essas evoluçõezinha que eu liberei nova E depois seguir a minha trajetória Para o Norte Sector do Servidor Amaterasu Bem, é isso Já coloquei as desrevoluções aqui pra usar E sinceramente eu vou começar usando Eu vou começar usando o Kumamon Porque ele tá precisando Porque ele tá com dois Dois dos Mega dele tão level baixo Level 3 Level 1, sei lá Então ele precisa mais que todo mundo De habilidade Na verdade uma coisa que eu vou fazer Aproveitando que eu já tô aqui do lado Eu vou abrir uns Boosters Porque eu Pesquei bastante Então eu devo estar com Uma boa quantidade de Boosters Vamos abrir Booster 11A Pô Mani é boa Veio muita coisa cabulosa Caraca Pô Legal Todo mundo Ter Só três cartas na mão Bacana Pô Summona Angemon É muito bom Porque ele sumona Dois Angemons Tá 12B Pô Skubramon Foda Legal Legal isso aqui Aí O que eu enfrentei O Black King No Nemon High Andromon Porra Forte pra caramba Maneiro Os dois são fortes pra caramba Não O Warbremon Foda Mais um Summon Com o Hegemon Essa carta aqui é muito boa Rapaz Isso aqui é sensacional Aumenta a 30 de HP Do Digimon No Digimon Que você escolher No Digimon Que você escolher Alguma coisa da mão Do oponente Inclusive você pode ver a mão Do seu oponente Isso é muito bom Tá Quatro dessa Que perfeito Muito bom É agora tá difícil de aparecer coisa nova Porra Porra Imperial Damon Ah já tinha Ah não não tinha não Imperial Damon 2 Maneiro Maneiro pra caramba Mais uma dessa Falta mais uma só pra ficar tranquilão Quatro Agora tá tranquilo Hummm É Não tá vindo mais nada novo não Show de bola E essa aqui É Não veio muita coisa também nova Pô Isso aqui é legal Pega uma carta do deck E bota dentro da sua mão Muito bom E é isso Que que vende aqui? Vende umas paradas cabulosas Maneiro Vou comprar Três dessa E uma de cada Só pra ter Só pra ter Bem agora vamos lá Seguir para o Norte Sector do Amaterasu Sem mais delongas Eu acabei voltando pra cidade Porque eu tinha feito uma escolha errada É Eu não vou deixar 2 Mega no time dele não Porque Porque O Grisemon Ele que tem Eu achava que esse golpe era do Grappleomon Mas não Esse Hammer Rush Ele é do Esse golpe é do Do Grisemon Que é a evolução champion lá que eu tinha E eu peguei ele de volta E depois Depois quando chegar com Ele no level 99 Aí eu vejo o que faço Agora fiquei confuso Mas Ele precisa ter uns golpes maneiros ainda E todo mundo precisa ter golpes maneiros Mas Eu quero Poder Eu estou dependente do Grisemon E aprendi o que? Nem vi que aprendi Mas aprendi algum golpe Mas Enfim Agora Agora sim Que é a hora De realmente ir Para o Norte Sector Do Amateur Azul Sever É aqui Acredito eu Vou fazer esse teste aqui Pra ver se Realmente É nesse canto Mas certeza Não tem de nada na vida Não tem de nada Vamos seguindo É cara Agora Agora realmente É reta final do jogo É reta final pra caralho aqui Assim Como eu quero ir para o setor Norte Eu vou ficar indo Para cima mesmo Não Sem saída Bem Se comecei a ver Digimon É porque eu estou perto da saída Eu acho Mas Posso estar errado Ué Então eu vou para lá agora Espera Espera Isso aqui é o que? Tá Tô certo então Tô certo Ele confirmou que eu tô certo Uuuuh É isso vai Vai completar Não É eu chegando no Norte Sector Significa que eu cheguei em todos os lugares Do 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 jogo Entre aspas né Porque eu não fui na Cidade Amaterasu Eu não fui no Qualquer parte Entre Não Eu fui em pouquíssimas partes Do Do South Sector Agora sim Cheguei No Portal pra subir é realmente estou no boot mountain cara deve ter uns bichos foda aqui sabe pra lutar só esse desgraçado chá da mão só uma coisa que eu tô curioso em relação ao que que libera quando ouvir o blaster agora que eu to level 40 então antes eu já liberava o que eu já caia que eu já liberei então agora eu vou liberar o que? é então eu vou só numa direção daquele negócio lá Lerender a drink, eu devo dar uma treinadinha Lá, antes de Seguir meu percurso e Descer a porrada No desgraçado lá do O chefe, o último chefe que falta Pra conseguir Entrar na cidade de Amaterasu E eu vou finalizar o vídeo por aqui Só vou ver que Desgraça aparece nesse ambiente Porra, eu já vi muito de você já Querido, então É isso aí, obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo É nóis